Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp aí 100% imune, dessa vez é um WhatsApp primário imune a todas as travas, o WhatsApp aí rajando muito com várias funções, vou mostrar para vocês aí a imunidade dele, as funções e vou deixar disponível para download aqui na descrição do vídeo, mostrando para vocês a imunidade desse WhatsApp, é um WhatsApp aí que está imune a todas as travas como eu falei, começando aqui a trava documento, está totalmente imune, está rodando liso, recebendo bem essa trava aí, mostrando aqui agora trava PDF também totalmente imune, recebendo bem a trava, a nova trava de foto também totalmente imune, vou mostrar para vocês aqui, você pode abrir grupos aí que tem essa trava, você não vai ser travado, também vou mostrar para vocês aí a nova trava catálogo, também está totalmente imune, você pode entrar em grupos e receber essa nova trava aí, ele está totalmente imune, mostrando aqui ó, nova trava catálogo, mostrando aqui ó, totalmente imune a trava catálogo, a nova trava catálogo, você pode selecionar aqui ó, sem problemas com a trava catálogo, voltando aqui, está imune também a nova trava do da vizinha, nova trava de texto, vou mostrar aqui para mostrar para vocês ó, nova trava de texto da vizinha, também está totalmente imune esse WhatsApp ó, dando liso com essa trava, bom agora vou mostrar as funções dele ó, mostrei apenas algumas travas aqui, as principais travas aí, ele está totalmente imune, agora vou mostrar as funções e depois vou mostrar um pouco da rajada desse novo WhatsApp, selecionando aqui nos três pontinhos, na parte aqui de funções extra, aqui ele vai ter as opções aí de imunidade tá, tem a opção aqui para você ficar imortal, não receber travas contato, anular travas contato, anular travas de um contato, anular catálogo, anular documento, anular trava de vídeo status tá, e aqui tem um modo aqui para você melhorar a rajada, tem um bolete de iOS, também tem essa outra opção aqui, e a chats arquivados, clear chats, tem a opção aqui de pesa de arquivo, para você dar uma melhorada aí, é o clear chat, dá uma melhorada no desempenho do WhatsApp, funcionando perfeitamente, tem backup e restaura, está funcionando perfeito, modo resolução aqui, para você dar uma melhorada na qualidade do envio de mídias, e aqui as opções normais aí de privacidade, como tá a tag encaminhado, esconder que visualizou o status, antes de deletar, opções normais aí de privacidade. Agora vou mostrar para vocês um pouco da rajada desse WhatsApp, vou selecionar aqui travas contato para poder estar enviando, vou selecionar uma quantidade de travas aqui para mostrar para vocês, travas contato, e vou enviar como demonstração aí da rajada desse no WhatsApp. Selecionar para encaminhar, selecionar o contato aqui. Bom, essa foi a rajada dele, vocês viram aí, é um WhatsApp primário, tá? Vou deixar a base aqui, caso vocês precisem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!